A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos Este é o programa Mediunidade e Obsessão E vamos buscar nos recursos doutrinários da doutrina cristã espírita Todos esses apoios à base, à luz do entendimento e os horizontes desses valores que nos mantêm conectados à frequência do propósito com o bem Então o trabalhador da casa espírita, o médium que assumiu compromissos de mediunidade com Jesus deve manter diariamente esse contato o contato com o Evangelho os valores da oração como um hábito realmente frequente para que essa substância do amor divino, essa luz essa frequência que estabelecemos desse contato não se perca em conjecturas do personalismo das fugas espetaculares da permissão que nós mesmos realizamos concedendo-nos as fraquezas que ainda trazemos e nos permitimos tantas vezes aos equívocos graves comprometendo-nos com a própria consciência e dificultando-nos assim a entrar novamente em contato com aqueles valores e aí temos que realizar um esforço hercúleo temos que nos desdobrar temos que nos determinar de forma muito constante e incisiva nesse propósito para retornarmos ao processo então essa frequência essa oportunidade de assumir esse compromisso de coração, de consciência realizando esse propósito que Deus nos deu a cada um com a faculdade mediúnica é muito importante e quais seriam esses objetivos quais as oportunidades que nós desfrutamos nesse trabalho com o concurso da mediunidade com Jesus vamos esclarecer esse conceito esclarecendo o conceito o livro A Gênese de Allan Kardec em seu capítulo 1 caracteres da revelação espírita no item 31 Allan Kardec vem nos esclarecer esse conceito pelos relatórios que o homem pode atualmente estabelecer com os que deixaram a terra tem não apenas a prova material da existência e da individualidade da alma mas compreende a solidariedade que religa os vivos e os mortos deste mundo e os deste mundo com os de outros mundos ele conhece sua situação no mundo dos espíritos segue-os em suas migrações ele é testemunha de suas alegrias e de suas aflições sabe porque são felizes ou desgraçados e a sorte que lhe esteja reservada de acordo com o bem e o mal que tenha feito estas relações o iniciam a vida futura que ele pode observar em todas as suas fases em todas as suas peripécias o por vir não é mais uma vaga esperança é um fato positivo uma certeza matemática então a morte nada mais tende a assustador porque é para ele a libertação a porta da verdadeira vida então vemos aqui meu caro ouvinte na informação de Allan Kardec o quanto nós podemos tirar de benefícios ao observarmos os horizontes dos valores adquiridos pelas pessoas pelos habitantes do mundo espiritual o quanto eles vêm nos enriquecer com as suas perspectivas o quanto eles são felizes ou desgraçados em função das próprias conquistas o que realizaram o que deixaram de realizar e então temos a oportunidade de nos enxergarmos neles em suas experiências para também avaliarmos as nossas pelo estudo da situação dos espíritos o homem sabe que a felicidade e a desgraça na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição ou de imperfeição que cada um suporta as consequências diretas e naturais de suas faltas dito de outro modo que ele é a consequência dos seus próprios equívocos e que suas consequências ficam também durante o período correspondente a causa as que tenha produzido que assim aquele que se reconhece responsabilizado pelos seus equívocos sofrerá indefinidamente até reconhecer e divisar esses valores no tempo mas o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação ora como depende de cada um aperfeiçoar-se cada qual pode em virtude seu livre-arbítrio prolongar ou abreviar seus sofrimentos como o doente sofre de seus excessos também duradouros ao qual não põe a ter dando continuidade ao nosso estudo das obras de Ivone do Amaral Pereira o livro Recordações da Mediunidade em seu capítulo 10 a médium analisa o complexo obsessão vemos que nesse capítulo a médium está abordando esse mecanismo essa complexidade da conexão obsessiva em que o espírito consegue usufruir das funções motoras do corpo do médium por uma espécie de simbiose de comunhão de interesses conscientes ou inconscientes de prejuízos de afastamento da moral da fuga espetacular do prejuízo causado à própria consciência às vezes em encarnações passadas então já vimos que os espíritos não podem usufruir do corpo sem que haja essa concessão então não é o espírito que entra no corpo mas que acessa o perispírito do médium e aí sem que ele consiga controlar-se desenvolve essa dependência então ela vem nos auxiliar lembrando o livro dos espíritos das questões 474 e seguintes quando pergunta Allan Kardec aos instrutores espirituais que ditaram aquele código de ouro desde que não há possessão propriamente dita isto é coabitação de dois espíritos no mesmo corpo pode alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de sua vontade vir e achar-se de certa maneira paralisada então esta é a pergunta de Allan Kardec com relação a este desenvolvimento gravíssimo destas conexões que estabelece controle sobre a vontade do subjugado e os instrutores da humanidade da falange espírito de verdade respondem sem dúvida e são esses os verdadeiros processos mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta quer por sua fraqueza quer por desejá-lo muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médico de que exorcismos tem sido tomados por processos então veja aqui a resposta dos espíritos nos convidando a acolher esses irmãos que chegam a casa espírita ou os espíritos que vêm nas suas comunicações nas reuniões mediúnicas e que se encontram nessa escravização de uso da vontade de dependência pessoal e estabelecem concursos julgando que esses valores esse apego essa posse essa vontade de controlar o outro de agir pelo outro de depender de alguém para viver acaba determinando esse mecanismo então o que as pessoas precisam realmente precisam de um atendimento médico especializado na psicologia na psiquiatria muito mais do que exorcismos porque o papel da casa espírita é de oferecer o evangelho é de acolher e nenhum de nós médios sem a qualificação para estabelecer esse tipo de conduta de determinar o que realmente se passa se é uma necessidade maior física ou espiritual não nos cabe cabe-nos exercer o nosso papel de médium exercer a condição natural de acolhimento de sentimento de esclarecimento do evangelho porque o trabalho é da espiritualidade o trabalho é de Jesus e nós somos os coautores nessa obra principalmente no mecanismo de aprendizagem pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles pergunta de Kardec que os espíritos respondem sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jogo desde que com vontade firme queira então estamos vendo aqui que o processo de libertação da obsessão ele recai muito sobre o uso da vontade mas uma vontade firme e esse reconhecimento de que somos enfermos da alma que temos fraquezas que temos condições necessárias de reabilitação a ser realizadas então não vamos ficar indefinidamente na dependência das ações dos espíritos nós podemos criar as nossas condições de autonomia de valores realizando nossa própria escolha mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjulgado não a perceba sendo assim poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra e nesse caso qual deve ser a condição dessa terceira pessoa então vejam que aqui temos uma pergunta sobre o fato da pessoa que se encontra nessa condição de obsidiada não saber o que está acontecendo com ela o que acontece alguém pode interceder por ela ela pode despertar e reconhecer essa complexidade e reverter a situação vamos dar continuidade a esse raciocínio já já no próximo bloco a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos analisando o livro recordações da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira no capítulo O Complexo Obsessão e estamos buscando nas experiências das comunicabilidades o reconhecimento do nosso papel de médium que assumimos o compromisso com a mediunidade com Jesus nesse trabalho e desfrutamos dessa experiência e temos a oportunidade de também nos enxergarmos os enfermos da alma as obras inacabadas de que todos somos das mãos de Deus para realizar esse mecanismo de crescimento de evolução de aquisição da herança divina em nossas vidas então a mediunidade é essa benção que nos dá oportunidade do trabalho e oferece-nos o mecanismo educativo para encontrarmos esta caminhada que determina para cada um de nós o uso da vontade o interesse a consciência plena do exercício do bem então Allan Kardec perguntou se pode acontecer que a fascinação exercida pelo espírito mau seja de tal forma que o subjugado não perceba sendo assim poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra e nesse caso qual deve ser a condição dessa terceira pessoa e os espíritos respondem sendo ela essa terceira pessoa um homem de bem a sua vontade poderá ter eficácia desde que apele para o concurso dos bons espíritos porque quanto mais digna for a pessoa tanto maior poderá ter sobre os espíritos imperfeitos essa oportunidade de elevação moral para afastá-los e sobre os bons para os atrair todavia nada poderá se o estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos qualquer porém que seja o caso aquele que não tiver puro coração nenhuma influência exercerá os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem então aqui meu caro ouvinte os espíritos superiores vem nos mostrar o quanto que essa dependência foi estabelecida pelo nosso concurso o quanto que esses gostos por viver desta ou daquela maneira os desejos que nos animam estabelecem essas conexões então a responsabilidade é nossa as consequências das conexões se estabelecem pelo uso do nosso concurso pelos hábitos que criamos da educação que desenvolvemos do quanto temos por foco a referência dos valores que assim nos comprazem então não é feita uma intervenção violenta de separação do obsessor com o obsidiado daquele que subjulga do subjulgado daquele que fascina em relação ao fascinado se esses não desejarem modificar o seu padrão de conexão e mudarem o foco dos seus interesses então esses interesses é que determinam indefinidamente essas relações e estabelecem esse concurso perispírito a perispírito gerando essas dependências então o médium esclarecedor tem esse papel de oferecer o convite para que os espíritos ressignifiquem seus valores que reconheçam que todo o mal que estão dispostos a realizar ou toda a conexão com os prazeres as sensações a vida de materialidade das emoções relacionadas ao corpo mesmo estando desencarnados é que devem reconsiderar porque são essas condições que determinam todos esses processos então o médium vai oferecer o convite do evangelho a libertação pela condição natural da educação de espírito vai acolher com respeito vai oferecer essa oportunidade de o espírito ingressar nas escolas do mundo espiritual programar uma nova reencarnação de estabelecer um concurso de estudos de adentrar as enfermarias dos planos das dimensões espirituais da casa espírita onde os espíritos aguardam de forma velada porém de coração e muito presentes ainda que invisíveis para nós mas aguardando o despertar de cada um para que todos possam ser acolhidos e recebam o concurso do amor do Cristo muitos estabelecem recursos de expulsão desses espíritos ameaçando-os pelo exorcismo Kardec fez essa pergunta as fórmulas de exorcismo tem qualquer eficácia sobre os maus espíritos Jesus responde que não estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério pessoas animadas de boas intenções e que nada obstante não deixam de ser obsidiadas qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores então veja que pergunta muito oportuna que apesar da boa intenção nós ainda mantemos certas conexões e de alguma forma temos um grau de conexão dentro desses processos obsidentes e os espíritos respondem cansar-lhes a paciência nenhum valor lhes dar as sugestões mostrar-lhes que perdem o tempo em vendo que nada conseguem afastam-se então eis aí a fórmula a perseverança o compromisso assumido a assiduidade a vontade de servir de programarmos dentro daquela perspectiva de doação em conexão com o trabalho e fazermos desse foco a prioridade para que não venhamos a ser arrastados pelas convenções da sociedade pelas sugestões de condições de festas de saídas no horário marcado que estamos combinados para realizar o processo então o espírita não está isento de conviver na sociedade de ir para uma festa de passear de entreter-se mas quando o convite é insistente naquele horário que nós determinamos como concurso do compromisso então aí há um propósito por trás para nos afastarmos dessa condição e para isso temos que prestar bastante atenção e chegou a hora meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro Seara dos Médiuns pelo Espírito Emmanuel psicografia Francisco Cândido Xavier o capítulo 66 obsessão e evangelho há quem diga que o espiritismo cria obsessões na atualidade do mundo respondamos com os próprios evangelhos dos versículos 33 a 35 do capítulo 4 o evangelho de Lucas assinalamos o homem que se achava no santuário possuído por um espírito infeliz a gritar para Jesus tão logo lhe marcou a presença que temos nós contigo e o mestre após repreendê-lo conseguiu retirá-lo restaurando o equilíbrio do companheiro que lhe sofreu assédio temos aí a obsessão direta nos versículos 2 a 13 do capítulo 5 do evangelho de Marcos encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno tão intimamente manobrado por entidades cruéis e que mais se assemelhavam a um animal feroz refugiado nos sepulcros temos aí a obsessão seguida de possessão e vampirismo nos versículos 32 e 33 do capítulo 9 no evangelho de Mateus lemos a notícia de que o povo trouxe o divino benfeitor um homem mudo sob o controle de um espírito em profunda perturbação e afastado hóspede estranho pela bondade do Senhor o enfermo foi imediatamente reconduzido a fala temos aí a obsessão complexa atingindo alma e corpo no versículo 2 do capítulo 13 no evangelho de João anotamos a palavra positiva do apóstolo asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado temos aí a obsessão indireta em que a vítima padece influência aviltante sem perder a própria responsabilidade nos versículos 5 a 7 do capítulo 8 dos atos dos apóstolos informamos de que Felipe transmitindo a mensagem do Cristo entre os samaritanos conseguiu que muitos coxos e paralíticos se curassem de pronto com o simples afastamento dos espíritos inferiores que o molestavam temos aí a obsessão coletiva gerando molestias fantasmas e de ponta a ponta vemos que o novo testamento trata o problema da obsessão com o mesmo interesse humanitário da doutrina espírita não nos detenhamos diante dos críticos contumazes estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal Emmanuel para os nossos corações oferecendo-nos as bases do evangelho de Jesus como sendo a obra de educação do espírito e de libertação de tudo que nos escraveza as sensações as ilusões as fantasias do exercício das nossas inconsciências então sejamos libertos com esse evangelho meu caro ouvinte vamos nos fortalecer no compromisso e envolvermos-nos com o propósito do bem com Jesus para que a alegria cristã a saúde a paz do espírito esteja sempre conosco hoje e sempre um grande abraço e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão